O rumo que a gente escolheu foi muito pela liberdade, muito pela possibilidade de fazer o que a gente gosta e da forma que a gente acha melhor. A gente optou por focar mais no usuário final e sair do cliente corporativo, porque fazendo isso a gente passou a ter mais liberdade, a gente passou a poder fazer o que a gente gosta, a gente pode criar os nossos projetos da forma que a gente julga mais conveniente, da forma que a gente julga mais eficiente. Então a gente não está preso muito a ninguém, a gente tem toda a liberdade de criar o que a gente acredita. Óbvio que não toda a liberdade, porque você está sempre preso ao mercado. Então a gente cria dentro do que a gente sabe que vai dar certo. No Brasil, por exemplo, é muito difícil você criar um jogo 3D cheio de... Então a gente atende um público muito específico, a gente sabe o público que a gente está atendendo. Mas a gente tem toda a liberdade de atender esse público da forma que a gente julga mais conveniente. Então, a partir do momento que a gente aprendeu como isso funciona, entrar nesse mercado para a gente foi uma coisa muito natural e a gente optou por seguir nesse caminho porque a gente tinha o poder de fazer o que a gente passou a ser realmente dono da empresa como um todo, não tinha alguém impondo uma coisa para... Ah, não, isso vai ser dessa forma, vai ser daquela. Não, gente, o nosso produto é esse. A gente acha esse produto o melhor possível e o usuário final vai avaliar, se ele gostar ele vai continuar, vai dar uma estrelinha, a gente vai ficar feliz e pronto. Então é basicamente o rumo que a gente escolheu foi muito pela liberdade, muito pela possibilidade de fazer o que a gente gosta e da forma que a gente acha melhor. É, bem, eu acho que empreender no Brasil é... Acho que muito na história da empresa dá para ver isso, mas empreender aqui é muito você conseguir se adaptar ao ambiente o tempo inteiro, né? As coisas vão surgindo, as oportunidades pequenas surgem, você tem que tentar agarrar aquela oportunidade, as dificuldades surgem, você vai aprender a lidar com aquilo, muitas vezes você vai ter que reaprender o que você faz, eu sou engenheiro, mas aqui na empresa eu acabo fazendo um pouco de tudo, hoje eu sei muita parte legal, que não tive formação para saber, aprendi muita coisa tributária, porque você tem que saber, então você acaba tendo que se adequar ao ambiente e aprender coisas novas o tempo inteiro. e, obviamente, ficar tentando muito até algum desses caminhos dar um pouco certo. Acho que empreender é muito ser persistente e se adequar ao meio que você está inserido, né? Eu gosto muito, para mim é... Não me vejo fazendo outra coisa, acho que não conseguiria ter aquele trabalho tradicional que você está preso a várias amarras e... Não sei se eu conseguiria fazer isso, nunca fiz, né? Mas não sei se eu conseguiria. Não sei se eu conseguiria. Obrigado.